Para que poupar titulares? Essa é uma pergunta que eu estou me fazendo e você, torcedor Vascaíno, está se fazendo até agora. Por que o Vasco poupou os titulares? Não teve uma semana para treinar? O Vasco daqui para a Série B tem um jogo por semana, são quatro jogos, caso o Vasco vá à semifinal da Taça Rio. O Vasco terá um jogo por semana, e o Vasco tem um tempo de descanso enorme com os seus jogadores. O Vasco vai ter tempo para preparar esses jogadores até a Série B. Não quer dizer que não tem tempo, tem tempo sim. Se é um jogo por semana, o Vasco tem vários dias para treinar, deixar jogador de folga, custava colocar os titulares em campo? Será que a gente quis menosprezar o Madureira por ser um time fraco? Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, peça o seu like, peça a sua inscrição aqui no canal, é muito importante também. Assim você não fica de fora de nenhuma notícia sobre o nosso Vasco da Gama, beleza? Bom, agora falando sobre o jogo. Ontem, a escalação de Marcelo Cabo foi com os reservas do Vasco da Gama, os jogadores oriundos da base do Vasco. Eu pensei que Marcelo Cabo ia colocar os titulares em campo para jogar. Dos titulares que são do time principal ontem, só vi o Léo Jabá. É o Léo Jabá que entrou nas últimas partidas do Vasco da Gama pelo time principal. Só vi esse jogador de titular do time principal ontem na partida. Os outros jogadores, todos foram poupados. Todos foram poupados. Nem Cano, nem Morato, nem esses jogadores principais, não estavam no banco do Vasco da Gama, lá em Conselheiro Galvão. Para pelo menos entrar no segundo tempo, ali nos 30 do segundo tempo. Thiago Reis, horrível. Thiago Reis não jogou nada ontem. Vasco melhorou um pouquinho com a entrada de Juninho. Caio Tenório jogou muito bem. Defendendo muito bem ali na lateral. Jogou muito bem como ponto também ontem naquele jogo. Tirando Juninho e Caio Tenório. O resto dos jogadores do Vasco, que foram titulares ontem, que são reservas e que são do sub-20 do Vasco da Gama. Não jogaram nada. E o Vasco ainda perde o jogador ali aos 20 minutos, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Laranjeira acaba dando uma voadora ali na nuca do jogador do Madureira. O Laranjeira não teve intenção de acertar o jogador. Quando ele vai na bola, ele só olha a bola quando está vindo, no rumo dele. Ele não percebe que o jogador do Madureira vem também para disputar a bola. E acaba que o Laranjeira acaba sendo expulso do jogo. Mas antes, teve aquela entrada dura do jogador do Madureira no Ricardo Graça. E o juiz dá só o cartão amarelo para o jogador do Madureira. Aí eu te pergunto. O jogador do Madureira mete uma pocada no Ricardo Graça. O Ricardo Graça começa a sangrar no rosto. Aí eles colocam uma touca ali de natação para estacar o sangue do Ricardo Graça. Aí logo em seguida, o jogador do Vasco, sem intenção nenhuma. Eu acho que foi sem intenção nenhuma que o Laranjeira acertou aquele chute ali no jogador do Madureira. E imediatamente o Laranjeira é expulso de campo. Por que não fizeram isso com o jogador do Madureira? O jogador do Madureira acerta o Ricardo Graça e ele só recebe cartão amarelo? Não estou justificando isso pela saída do Laranjeira que prejudicou a partida, não. O Vasco perdeu por ter um time não entrosado ontem jogando contra o Madureira. O Vasco não tem um time entrosado quando joga esses jogadores do Sub-20. Parece que os jogadores não sabem nem qual é a sua posição dentro de campo. E isso é um fator que a gente viu ontem no jogo do Vasco. Marcelo Cabo custaria colocar os jogadores titulares em campo para jogar, passar o carro por cima do Madureira. No jogo da volta a gente tinha mais tranquilidade em São Januário para poder administrar o placar, jogar de uma forma mais tranquila. Mas não, agora o Vasco vai ter que ir para cima do Madureira. Provavelmente o Vasco vai colocar os titulares em campo em São Januário. E na parada técnica, Marcelo Cabo vem e fala ali os áudios do Cariocão, eles colocam os microfones ali. Dá para captar o som dos treinadores ali na lateral de campo. Quanto é a parada técnica, Marcelo Cabo diz. Está 1x0. Vamos levar esse placar para São Januário. Lá a gente decide. O Vasco podendo colocar os titulares para passar por cima do Madureira com mais facilidade para ir para São Januário mais tranquilo. Agora o Vasco vai ter que colocar seus titulares em campo, fazer o jogo jogando em cima do Madureira para poder arrancar o resultado que se o Vasco colocasse os titulares, o Vasco possivelmente ganharia fácil essa partida. Mas o Vasco acabou que colocando o time em reserva e perdemos de 1x0. E por sinal foi um jogo horroroso. Você que não assistiu o jogo ontem pela Taça Rio contra o Madureira, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Bom, essas foram as minhas opiniões de hoje. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos aqui no canal. E a qualquer momento eu volto com mais informações para vocês. Fui. Fui. Fui.